É, mano, não sei, cara. Eu queria muito achar se a gente tá. Ó, banana colada no prédio, ok. Esse foi o que tu achou, na pontinha do prédio, né? Isso. Tá, vamos ver o próximo. Nossa, mano, quase não dá pra enxergar pelo vídeo, deixa eu ver. É aqui mesmo, é aí mesmo. Tá no galho de uma dessas árvores aqui. Ali, ele ali, ó. Nossa, meu Deus. Caralho, muito difícil de enxergar, mano. Agora que eu vi. Pois é, depois que eu vi no vídeo, ficou facinho de achar, né? Exato. Pior que é, quando você falou, eu olhei e eu bati olho e vi. Tá que pariu, viu? Bom, vamos lá, vamos lá pegar o fuzil. E a gente tem que descobrir o que fazer depois, eu não faço ideia. Ué, não tá aqui. Ixi, eu vou voltar pro vídeo, calma aí. Não, eu nem li a parada, mas olha só, aqui tem uma sessão pra cada fuzil. Essa terceira sessão, esse terceiro fuzil, tem 15 passos. Sério? Atirar nos pássaros come 6 passos, então faltam 9 passos. Tem que pegar, tem que ser, tem que pegar um corvo aqui no spawn, que fica numa gaiola aqui, ó. Depois de atirar, aqui, ó. Tem uma estatuazinha de um corvo aqui, ó. Depois que atirem todos, isso nasce. Tá. Vamos ver se isso libera o fusível. Não, acho que não. Não, ainda não. Fudeu, o que que tem que fazer agora? Tem que botar isso em algum lugar. É. É, então. Falei, dá pra eu ler aqui, mas a gente pode sentar desculpa. Tem, lá na sala do Pack-a-Punch tem uma das mesas que a gente não colocou. A gente colocou coisa do Ted Bess, será? Não, aqui é um sofá. Não é aqui. Ó, tem outro bagulho de equações aí, ó. É, então. Onde é que tem que botar esse corvo? De repente, lá na sala do Atumba. Pode crer. Nossa, escutei um Kabum, você escutou? Não. O cara falou Kabum. Até abri pra ver se o vídeo tava... Que barulho foi esse? Eu usando teleporte. Ah, tá. Outra coisa estranha é aquela... Essa torre que tem aqui perto do... Da cozinha. Bem que não dá pra chegar muito perto dela e tal. Ó, eu tô... Será que eu tô perto da energia? Eu fico tão perdido. Tem que achar onde a gente vai colocar esse pássaro, véi. Coisa. Não, eu tô bem longe da energia, pra falar a verdade. Você tá indo lá, né, na tumba? Não, não, não. Eu tô pro lado da cabine. Ah, eu vou lá na tumba ver. Ó, na tumba, tumba não é. Deixa eu ver se é aqui em volta. Tem uma mesa aqui. Aqui, eu coloquei. É aqui mesmo. É aí na tumba? É. É na frente de um quadro. Tem uma escrivaninhazinha aqui com o quadro. E o que aconteceu? Bom, provavelmente agora liberou o fusível, né? Espera. Vou olhar aqui. Não. Não liberou. Calma. Não, eu falei que tinha 15 passos lá, mano. A gente deve ter feito 2 agora. Devem estar faltando 4 ainda. Caralho, entende tua conta. Tinha 15 passos. A gente deve ter feito 2 e faltam 4. A gente fez 2 agora e tinha feito mais uns 7 ou 8 antes com o bagulho dos pássaros, né, porra? Tá faltando uns 4 ou 5. Será que agora tem que ser algum passo de alimentar alguma coisa? Não passo ideia. Em algum momento a gente vai ter que alimentar aquele teddy bear no jarro, velho. Ah, uma coisa que ele falava bem no comecinho do... Antes dele falar dos pássaros, ele falava, ele deixava entre parênteses que eu... Precisa do martelo pra esse fusível. Agora, eu não sei pra quê. Mas ele falou que vai ser necessário. Você guardou o martelo, né? Tá, tá na minha mão aqui. É, eu não guardei, não. Cara, vamos lá pra sala. Eu tô achando que a gente ou tem que alimentar esses jarros ou o próprio passarinho, tá ligado? O passarinho ficou aqui, o corvo ficou aqui. Tem que alimentar um vaso com os demônios. O que vocês falaram no chat? Um vaso... Um vaso o quê? Um vaso do teddy bear? Não sei, velho. Porque isso aqui tem dois vasos. Ah, tá. Ou pode ser um vaso sanitário e a gente tem que ir pro banheiro de novo. Vaso sanitário. Pode ser os vasos do teddy bear. Mas é com cachorro que ele tá falando. Será que é com cachorro? É, deve tá pra vir outro round. O último que veio foi 14, se eu não me engano. É a cada 5, você falou? Era pra ser a cada 5, velho. Era pra ser a cada 5, mas o último já foi no 14, então já não é 5, né? Porque foi 5, 10, 14. Mano, eu tô quase cheatando nesse passo também, velho. Na moral. Porque ele não dá dica, a gente fica sem saber o que fazer, sabe? É, isso que é foda. Eu vou olhar aqui. Com calma. Crowley, tá por aí ou tá por aqui? Sei lá. Mas eu tô com o bagulho aqui, ó. Só ver. Vai pro spawn. Destilão vai ter um... É, tá. Esse aqui foi o ganho. A gente pegou o pássaro. Beleza. Vai pra o 115 room, próximo do... Onde tem um buraco na parede. E o dia atrás vai ter a foto de um pássaro e um statue holder. Tá, é onde você colocou. Tá, é onde você colocou, ok. É isso. Agora você vai ter que ir no vaso que tá na frente do... Da sala. Onde te leva pro pack-a-punch. Tá, e aí tem que alimentar ele? É, espera por um round de dogs. E mate as criaturas na frente do vaso. Tá, vamos ver qual é o vaso. A sala é aqui, sim. Só que ele falou que isso pode levar alguns rounds de dogs. Talvez não faça em um só, não. Ah, é? É. Aqui. Em teoria, a sala da frente do pack-a-punch é essa, né? Teoricamente, é. Pode ser que seja aqui também, aqui embaixo. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Caralho. Eu jurava que tinha um apare... Mas tem. Aqui, é isso aqui, ó. É, tem uns vasos de flor aqui. Não, cara. Tem um vaso... É gigante. É difícil de enxergar. É transparente. É. Calma aí, tem coisa aqui. Ah, tá escrito aqui, ó. The leaves of hell spawn will spring new life. Ah, então, tá. Tem a dica, sim. Você não sabe ler, velho? É, pode crer as folhas do inferno. As folhas que são o que eles deixam. Exatamente, exatamente. Quando eles morrem, eles deixam as folhas. Bom, então vamos virar um round. Se for de dog, a gente corre pra ir. Nossa, muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, esse easter egg tá muito pica, velho. Falei pra você que ele compete com a treá, que você ficou... Muito bom. Oh, tô falando que é melhor que o da treá, que é cuzão. Muito bom, muito bom. Bom, mata o crawler aí se ele aparecer por aí. É, eu tô parado aqui. Foda que não deve ser o próximo round ainda não, um dele, viu? Cara, eu vou ver qual é esse perk aqui. Esse perk ice aqui, ó. Crusader ale. O que esse perk faz? É, eu tenho mais um slot. Não, você tem mais. Dá pra comprar. Eu tenho seis já. Ah, é verdade, é, é. Então eu tenho... Nossa, eu tenho muitos slots. Quero saber o que esse perk faz. O ícone dele aqui é bem estranho. Parece três soldadinhos. Eu queria saber o que faz o que fica lá na cozinha. Um de gelo. Ah, é, né, velho. É bom, não vou comprar porque eu não vou saber qual que faz o quê, né? Eu vou pegar ele. Talvez aquele lá seja o de explodir que você queria, eu não sei. Ice Bull... É, deve ser Ice Bull Blast. É, Blast. Certamente é isso. Faz sentido. Aí ele fazia o quê que você falou? Quando dá slide ele explode os zumbis que estão em volta. Ah, isso vai me fuder. Eu não vou pegar isso não. Eu fico dando slide direto. Esse Crusader ale aí, ele tem três soldadinhos, o ícone dele. Um é branco e dois são rosa, cinza, sei lá. Mas não sei o que ele faz. É, eu vi ele. Caralho, parecia que eu tinha tomado uma porrada no escudo, mas não tem bicho nenhum aqui. Eu escutei a porrada e a tela tremeu. Bom, tem que virar um round direto. Caralho, não. Tá zoando, velho. Tá zoando. O Alice deve estar querendo que eu chupe o pau dele. Alguma maldade ele tá no coração. Ele acabou de mandar mais cem conto, cuzão. Tá zoando. É isso? Você quer me namorar, velho? Se for, a gente pode negociar isso aí. Porra, brigadão, velho. Valeu mesmo, cara. Porra, eu já tô até... Eu já não sei nem mais como te agradecer, velho. Já não tem nem mais o que falar, velho. Deixa eu ver o que ele... Depois eu vejo. Agora não dá. Eu tenho que ver o que ele mandou de mensagem lá. Que eu só vi o valor da doação aqui. E o ícone... Eu já até reconheço o avatar dele, tá ligado? Nossa, impressão minha. Isso aqui fez uma animação de raio, gente. Nossa, olha a música. Colocaram. Fazia até a conversão. Ó, peguei o nuke só pra acelerar. A gente precisa de round de dog mesmo. É, não. Só passa. Só vira direto. Virou. Pode virar tudo porque... Ó, de novo eu tomei uma porrada no escudo. Deve ser esse perk aí, velho. Vira o round e eu tomo uma porrada no escudo. Ó, cachorro, 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 cachorro. Onde é o lugar? Eu não sei. É aí, entra aí. Entra nessa portinha aí. Aqui, aqui, aqui. Volta, 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 volta. Caralho, o bicho andando parece um terremoto, viado. É. Até você, ainda bem. Aí. Ih, o bicho é rápido do balabundo. É, ele é rápido. Ué, não alimentou. É, mas deve ser isso. Com certeza que é isso. Pela mensagem aqui, com certeza é isso. Aí. Vamos deixar ele chegar bem perto, velho. Deixar ele colar nessa porra aí. Se eles chegarem aqui. Ó, o maluco falou aqui que acha que o tapa que eu tomo recarrega o escudo. Agora acho que ele mentou. Não, é o rastro que ele deixa. Agora foi, foi, foi. Foi, eu vi. É um... Não é da mesma cor do zumbi, não. É roxo? Eu acho que é vermelho. Não, eu acho que é roxo. Pelo que eu acho... O que eu tive a impressão que foi, parecia ser roxo. Agora eu não vi. Mas é que não tá enchendo visualmente aqui, né, mano? Pois é. Bom, mas é isso, né, mano? Não vejo nada pra ali. Será que tem arma específica? Será que tem que matar com a marreta? Mas aí é muito, muito... Ele não falava nada disso. Ele falava só matar, só, velho. Pô, estão me falando aqui que tem um outro passo antes. Olha lá, aqui, ó. Pick up statue. Já foi, já foi. Já aqui, ó. Pick up statue. Ah, olha, uma árvore fodaça. É. E ela não fica no HUD, ué. Tá, se no meu HUD tá. Ah, é, não tá no meu HUD. É aqui, é aqui. Bota aqui, com certeza é aqui. É aqui. No hold statue, tem que ser você. Aí, ó. Botei. Deixa eu ver se agora abre aquela porra. Nada de fusível. Mas de repente tem que voltar lá na tumba agora, porque lá tem uma igualzinha, né, mano? Dessa daí. Ou então tem que conseguir outra estátua, de repente. É, bom, a gente já pegou duas estátuas. Calma aí, vamos fazer o seguinte. A gente faz descobrir. Tem vários quadros aí e tem uma base onde a gente encaixou as estátuas. É só a gente ver se tem outro vaso. Ah, não. Então tem que achar o terceiro vaso. Com certeza deve ter um outro. Tem que ver onde tem um outro quadro. E ver se tem... Mas como tem quadro? O quadro é base pra alguma coisa? Não, onde a gente botou tem um quadro atrás. Mas é uma mesa com um quadro e tem a base da parada, entendeu? Aqui tem um quadro, ó. Aqui, aqui. Tem uma base, ó. A base aqui, ó. Ah, sim, sim. Tá bom? Então a gente vai ter que pegar outra estátua. Essa aqui deve ser a que usa a marreta pra alguma coisa. Eu não sei se aqui dá alguma dica. Tem uma pirâmide e uma torre aqui, ó. Tem uma pirâmide e uma torre. A torre fica lá perto do... Não, calma. Que torre? Só tô vendo a pirâmide aqui. Aqui é a torrezinha aqui. Ah, tá. Desse lado. Mas nas outras tinham dica, será? Então, é isso que eu tô querendo ver. Vamos lá ver esse tio. Ai, bicho feio. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Não, pirâmide e torre é igualzinho. É, né? É a mesma configuração. Só o quadro atrás que é diferente. Aquele lá de cima é a guerra dos mundos. Esse aqui parece um quadro renascentista. Bom, então a gente precisa achar uma maneira de pegar outra. Eu imaginei que poderia ser uma... A dica poderia estar próxima da parada. Mas pra primeira estátua, tava tudo longe, né? É porque essa aí era tudo perto. A dica era perto, a alimentação era perto. A estátua era ali também, é. Mas a primeira não foi. Aquele outro era de negócio de atirar. Era muito longe de dicas. É. Tô vendo se tem alguma coisa nova nessa árvore. Essa árvore com certeza tem alguma coisa do pack-a-punch pra ela, tá ligado? Ela tem um... Acho que é um ímã no meio, ó. Pode ser que seja só pra dar energia pro teleporte, né? Que é exatamente aqui. Ué, o vento tá desativado, gente? Não sei. O bicho tá vindo igual um capelo. Nossa, achei... Achei outro teddy bear dentro de um jarro, mano. Sim, na cozinha. Será que não tem que alimentar? Aham. Talvez seja agora o teddy bear que a gente tem que alimentar, né? Pelo que não dava saber se alimentou, né? Porque do bicho não mostrou. Eu vou ficar ali fora, velho. A gente... No fim desse round a gente salva e dá uma lida aí. Ver se... Ver como é que pega essa terceira estátua. Mas com certeza a gente vai pegar. O cara tá falando que o quadro dá dica do que é a estátua. Tá, até o quadro eu vi. É um quadro que tem um robô da Guerra dos Mundos lá. Mas ele não diz como pegar a estátua. É isso que a gente precisa saber. Mas cada quadro é um quadro? Cada lugar é um quadro. De lá de baixo era o que tinha um corvo e uma parada. O daí tem um... Esse aqui tem uns caras pelados aí? É, uma árvore... Parece uma pintura renascentista. É, tem umas folhas, eu acho. É, os caras tão com as folhas cobrindo os pênis deles. É, então. As folhas. Exatamente o que a gente precisava. Deixa eu ver de novo lá. Onde que é? Um lugar? Ah, é lá perto do spawn. Entra pelo portão principal do spawn e vira à esquerda. Ah, tá. É, mano. Tem alguma coisa a ver com esse cutulo aqui, ó. É, isso que eu ia falar. Ah, mano. Lembra que eu cheguei ali e falei que vi um negócio de escrito parte? Pode ser que seja isso, velho. Assim que a gente entrou no mato, eu cheguei perto dele e falou que tinha um negócio de adicionar o parte. Eu não sei se eu tava... Eu não sei se tinha que botar parte nele, ou se eu peguei alguma parte dele, tá ligado? É. Não esquece de salvar um. Não, já fiz crawler. Vou matar à vontade. Acho que acabou. Ah, mano. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Calma aí, tô indo. O moleque deu uma dica aqui agora, ó. O critical aqui, ó. Tenta destruir a estátua do cutulo com a marreta. É uma dica, mas pode ser realmente... Caralho, calma aí que eu perdi o caminho errado. Você tava pertinho de mim e de repente você saiu dando a volta pro teu lado. E aí, eu tentei me guiar por onde você tava, justamente, aí não dava pra ir. Deixa eu ver se aparece alguma mensagem agora. Não aparece. Não é isso, né? Não. Será que tem que fazer pack a punch, de repente? Tenta lá, você tem grana. Vou tentar, tem grana pra caralho. É. É pra cá, é pra cá. Pra cá onde, velho? Cara, dá pra fazer pack a punch, viado. Aí, já vamos sair aqui já. Um outro falou que tem que jogar uma granada e um balde. Porra aí, fodeu, que balde. Caralho. Olha, eu tô falando que esse easter egg é ninja, velho. Esse easter egg é só titano, não dá pra descobrir esse easter egg. É, tinha que procurar por mais mensagens, tá ligado? Perto das cabanas. Perto das cabanas. Falou ele. Com certeza tem uma mensagem dando alguma dica, velho. Ele falou que tem um balde perto das cabanas que tem que tacar uma granada. Vamos procurar. Ó, aqui é barril. Será que é essa panela aqui? É, uma panela e um balde é bem diferente, né? Vai saber, né? Aqui tem uns baldes, mas tá em coisa dentro. Não, aí não é balde, é latão. Aqui, um balde aqui, ó. Ah, não, é um arregador. Aqui, um balde aqui, ó. Obrigado.